O Siena bateu contra o poste na rua Artibano Sutil e no bairro São Francisco, em Pato Branco, no início da tarde desta segunda-feira. O veículo era ocupado por duas pessoas. Ninguém sofreu ferimentos aparentes. Mesmo assim, os ocupantes foram encaminhados para a casa hospitalar para atendimento médico. Com o abatido, o poste cedeu. Em função disso, moradores ficaram sem energia elétrica. Funcionários da empresa que presta manutenção estiveram no local. O Depatran sinalizou a via e orientou o trânsito. A polícia militar registrou a ocorrência.